Nessa época do ano você deve saber muitos pais que tem filhos na escola, vivem o mesmo drama em casa. É a fase da recuperação, a última chance para passar de ano, né? Uma fase difícil e uma situação que envolve toda a família. É a hora do tudo ou nada. A gente tem que começar a focar mais porque precisa passar de ano, né? É que aquelas notas abaixo da média pesam demais e o risco de reprovação aumenta. Esse ano está caindo a ficha que é o último e começa a ser mais séria a coisa. Tem vestibular e tal, aí é bem difícil. Essa reta final no colégio não assusta apenas a turma do deixa para depois, mas também alunos dedicados como a Sabrina. Até o início desse ano ela era uma referência entre professores e alunos, não só pelas boas notas, mas também pelo comportamento. Só que nesse trimestre, ai, ai, tudo mudou, tudo se complicou. Eu tive dificuldade o ano todo, né? O ano todo. A Sabrina está no primeiro ano do ensino médio, um período de transição em que a dificuldade é maior mesmo. A gente procura ajudá-la na apostila mesmo, né? Mas chegou uma fase que nem você às vezes consegue entender a matéria, né? Eu não consigo. Tem um pouco de dificuldade em relação ao material também. Carla é coordenadora pedagógica de uma escola e está acostumada a lidar com a situação. Por isso, aí vão alguns conselhos para os pais. Restrinja as atividades e incentive o estudo. É orientar. Você vai ter que deixar um pouco, né, outras coisas de lado, celular. E vamos se concentrar em estudar, nem que seja uma hora. Procure a ajuda de quem domina a matéria. Dá para a gente colocar um amigo que ele tem afinidade, que entende da matéria para dar um suporte para ele? Dá, né? Dá para ele ir num professor particular que vai dar um atendimento individualizado naquele momento para o aluno? Também. E não adianta brigar. Nesse momento, eu acho que a gente tem que ser mais pontual e entender a emergência da situação, né? Então, não adianta a gente ficar ameaçando. Primeiro que é uma pressão a mais na situação que ele já está. Muitos desses conselhos estão sendo seguidos na casa da Sabrina. E o resultado esperado não poderia ser outro. Vai dar certo, Sabrina? Vai. Vai dar certo. Vai.